Salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, aula 5 do curso 3 de Pai Iniciantes. O objetivo desse curso aqui é botar o seu pôpera rápido, é fazer você entender as coisas rápido, pôpera rápido e pau no gato, entendeu? Sem enrolação. E hoje eu vou te ensinar, te ensinar não, vamos imaginar que você já baixou a plataforma, né? Porque te ensinar a baixar a plataforma, você tá de sacanagem. Eu tenho que te ensinar agora a clicar no link e baixar, não, já baixou a plataforma, né? Já baixou. Bah, eu vou te ensinar a configurar ela, pra deixar o setup bonitinho, já pra você utilizar a FaiMate, entendeu? Deixar o seu setup ali bacana. Tô curtindo, porque o pessoal fala, pô, Marcelo, não faz it pra iniciantes, só faz it lá falando de grava, não sei o quê. Tô fazendo aqui pra iniciantes, então o que você tem que fazer? Você tem que deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, né? Comentar, você tem que criar 15 contas aqui agora, galera. É uma campanha pra você criar aqui, cria cada um 15 contas e se inscreve aí pra gente chegar a um milhão rápido. E aproveita o curso, né, cara? Pra você que é iniciativa, agora tá chegando, você vai pegar bastante uma visão, vai pegar um direcionamento. A ideia é te explicar o que é cada coisinha ali, entendeu? E já ter um direcionamento e operação, pra você já começar a ficar pronto pra assistir as lives do Marcelo. Legal? Então vamos lá. Quando vocês baixam o MetaTrader, imagina que você já baixou o MetaTrader, já foi lá na Hantec lá e baixou o MetaTrader, tá? Geralmente, o gráfico de vocês vem assim, ó, tá bom? Vem aqui, todo quadriculado, gráficozinho pretinho, né? Cada um tem seus hábitos, cara. Tem gente que opera com o gráfico mais curto, tem gente que opera com o gráfico mais claro, né? Eu vou passar pra vocês aqui as principais funções que você vai utilizar aqui no dia a dia, pra deixar o setupzinho pronto já, pra você já começar a fazer as suas marcações. Beleza? Então, configurou o gráfico, vai ficar pronto pra fazer as marcações, ok? É isso que é o grande objetivo aqui. Então, o que você vai utilizar aqui de cara? Primeiro, você vai ter que configurar, tá? Vamos configurar a plataforma primeiro. Clica com o botão direito aqui, vem em propriedade, eu dou aí um F8, tá? Vem aqui em propriedade e configura assim, ó. Black, plano de fundo. Eu, particularmente, eu uso ele branco, tá? Se você usa ele escuro, tranquilo também. Primeiro plano, né? Geralmente, eu deixo ele aqui escurinho, pra aprender isso mesmo. Grade, deixa também uma cor. Barra de alta, eu deixo aqui pretinha também. Barra de baixa, né? Que é a vela, eu deixo ela todas as duas, eu deixo bem pretinha. Porque é ali a marcação. É a marcação de contorno, entendeu? É o contorno, então eu deixo ele pretinho. O candle de alta, né? Pô, a candle de alta é verde. Qualquer lugar do que eu conheço é verde. É verde e não tem jeito. E o candle de baixa é vermelho, tá? Tem que ser vermelho. Pô, Marcelo, eu gosto de usar o candle de baixa lá. Não é, não. É vermelho. Isso aqui é regra. Gráfico de linha, pode deixar. Volume, pode deixar. Linha ESC e também aqui pode deixar. E vem aqui e dá o OK. Pronto, pronto. Clica o botão direito aqui também. Tira a grade. Ou dá um 4G, tá? E tira a grade aí. Fechou? Vem aqui esse nozinho. Lá, dá aqui e você dá o zoom, tá vendo? Ó, dá aqui. Já vai aprendendo, ó. Zoom, ó. Pra aumentar o gráfico, pra diminuir. Eu utilizo o gráfico de vela, tá, gente? A gente tem três opções de gráfico aqui, tá? Esse aqui é o gráfico de barra padrão americano. Esse aqui é o gráfico de linha, tá? E eu utilizo o gráfico de vela, que é o gráfico de candle, ok? Gráfico de candle, tá? Aqui também, ó. Tá vendo essa linha aqui, ó? Clica em linha de tendência e vem aqui, ó. Quando vocês baixam pela primeira vez, tá vendo aqui, ó? Ó o raio, ó. Ela tá infinita, ó. Ela tá no infinito, tá vendo? Clica com o botão direito. Vem aqui em propriedade. Tira o raio, tá? Tira o raiozinho dela. Dá o OK. E aqui você já tem, ó. Vem, ó. Possibilidade de fazer marcações. Você pode movimentar pra onde você quiser. Entendeu? Então você já tem aqui as possibilidades de fazer as marcações da FireMate. A gente utiliza muito isso aqui, tá? Eu já vi gente que até já tatua isso aqui, ó. Se quiser tatuar, também é pra tatuar. É bonitinho, ó. Eu já vi um cara que tatua isso aqui. E assim, quiser tatuar, tatua. Porque vai usar muito isso aqui. A gente usa bastante na FireMate, né? Pra fazer as marcações. Particularmente eu uso muito, gosto bastante. Aqui a gente tem, né? O gráfico de linha também. Aqui é a linha horizontal, né, mano? Então você vem aqui, ó. Tá vendo, ó. Clica aqui na linha horizontal. Então aqui nessa linha horizontal, o que que você tem? Possibilidade também. Eu utilizo ela pra fazer as marcações do gráfico macro, tá? O que que eu faço? Essas linhas horizontais aqui, ó. Tá vendo, ó. Eu utilizo elas pra quê? Eu utilizo elas pra fazer marcações do gráfico semanal, tá? Então eu venho aqui, ó. Faço marcações. Eu utilizo essas linhas horizontais pra mim. Pra fazer marcações no semanal. Então eu sei que essas linhas são as macro. Pra não ficar trocando de conta da hora, tá? Eu deixo aqui essas linhas. As linhas horizontais pra marcações do gráfico semanal. Quando eu... Pra quem tá chegando agora, não vai entender muito bem o que eu tô falando. Porque é um curso pra iniciante. Mas quando você começar a operar a FireMate, você vai perceber que eu utilizo muito dois tempos gráficos. A variação de dois tempos gráficos. O gráfico maior e o gráfico menor. Tá? Então, é importante entender um pouco dessas linhas. A linha horizontal pro gráfico maior. No gráfico menor, que é o gráfico M15. Geralmente. Ou qualquer gráfico que vocês for utilizar pra operar. No meu caso, eu opero o gráfico menor M15. Você vai utilizar aqui, ó. A linha de tendência. Pra quê? Pra fazer as suas marcações no gráfico. Beleza? Dando um control também, ó. Você consegue replicar. Clica duas vezes na linha. Tá vendo? Aperta control. E sobe a linha. Você consegue replicar a linha. Tem gente que fala, mas por que você não faz isso? Porque, mano, eu sou autista. E eu tô acostumado com meus mania de velho. Eu curto lá em cima, pegar lá em cima, catar. Cês sabem o que cês quiserem. Né? Mas vocês aqui também, ó. Dão um controlzinho aqui, ó. Clica duas vezes. Tá vendo, ó? Apertou o controlzinho. Arrastou, ó. Cê consegue replicar a linha pra baixo. Entendeu? Tá? É muito fácil. Essa é a configuração já. Que eu já utilizo bastante, tá? Então, aqui eu tenho. Linha de tendência, tá? São a funcionalidade no M15. A linha maior. Pra marcar no semanal. Aqui a gente tem um tempo gráfico, né? Pra vocês acompanharem. Eu utilizo essa junção. A gente vai trabalhar bastante com o tempo gráfico também, tá? Semanal, pra M15, né? Cê vai perceber que quando você abrir um novo gráfico. Quando você abrir aqui um novo gráfico, ó. Por exemplo, ó. Ele vai abrir também aqui sem a configuração, né? E aí o que você tem que fazer? Cê vai ter aqui um template salvo, tá vendo? Cê vem aqui em template, ó. Aí você tem um template salvo, tá? Nesse template aqui, ó. Eu já tenho o FireMate salvo, tá vendo? Aí já vai abrir o gráfico limpinho pra mim. Eu gosto de deixar já a escrita ali FireMate salvo. Já podem salvar também aí. E por que que eu gosto de deixar? Porque toda vez que eu abro um gráfico, ele já tá salvo, né? E pra mim tá muito mais fácil. Como é que cê faz pra salvar, né? Cê quer ir com o botão direito. Vem aqui em template. Salvar template. Perfeito? Tira aqui o template name. Escreve aí, ó. FireMater. Beleza? Escreve aí FireMate. Aqui a gente tem o cursorzinho, né? Que eu utilizo pra ver região de preço. Entender qual região que preço tá. Também é bacana em níndio. De vez em quando eu tô fazendo alguma explicação também. Cês vão perceber utilizando bastante. Eu não vou passar ainda. Não é uma aula de MetaTrader, tá gente? É uma aula de configuração pra FireMate, tá? Não vou me protar aqui pro MetaTrader aqui. Porque senão aí eu vou levar a hora. Que aí eu vou dar um curso só de MetaTrader pra vocês, tá? E vamos fazer um curso completo de MetaTrader. Então eu não vou focar em MetaTrader em si, tá? Eu tô ensinando aqui a configuração aqui. Aqui é aula pro pé primário. Pra galera que tá no prézinho. Tá chegando agora o prézinho primário ali. Tá começando. Então é a configuração aqui pra FireMate. Perfeito? Eu utilizo bastante aqui também, ó. Ferramenta aqui. Retração de Fibonacci. Aqui tem gente em Fibonacci aqui, né? Retração de Fibonacci. Essas ferramentazinhas aqui, cara. Cê pode me inserir aqui. Cê vai achar, tá bom? Tanta retração. Contra expansão. A FireMate, ela é baseada em Fibonacci, né? Eu sempre falei isso. E particularmente eu utilizo pouco essas ferramentas. Tá? Às vezes por uma curiosidade ou outra eu vou lá. Faço um traçadinho de Fibonacci e tal. Mas, enfim, eu utilizo a FireMate a seco e a FireMate acaba sendo mais objetiva. Sacou? Ah, então aqui essas ferramentazinhas aqui a gente acaba utilizando um pouquinho. Vezes que eu não vou lá atrás, mas não preciso utilizar assim a fundo. Aprender o que é. Cara, aquilo que eu falei no curso. Aprender o que é. Sabe traçar um canal de referência. Mas vai entendendo os conceitos. Não precisa ficar inventando muita moda e colocando muito... Isso acaba até te atrapalhando no comecinho. Então tem que tomar um cuidado, tá? Quando vocês virem aqui também, por exemplo, ó. Indicadores, ó. Vocês têm uma grande opção. Indicadores de tendência, por exemplo. Bolliger Bates, Ishimoku, Smedia Móvel. Então são vários setups ali que você pode estar operando. Então tem que tomar cuidado com tantas opções que você tem. Entendeu? Se você desceu um pouquinho, aí você tem osciladores de tendência. Aí a gente tem que entender também a importância. Como que utiliza. Por que que você vai utilizar. Não dá pra ficar abrindo gráfico também e se aventurando. Colocando tudo que é indicador e operando de qualquer forma. Então você tem que ter um objetivo. Você tem que estar com a estratégia muito bem desenhada pra operar. Então tem que tomar cuidado também com tanta coisa, tá? Indicador de volume, então. Na FireMate utiliza-se pouquíssimos indicadores. Ou nenhum. A não ser que você seja muito craque. Já entende tudo. Tem uma experiência muito foda. Às vezes quando você coloca o indicadorzinho ali pra dar uma olhada. Se tá confirmando aquilo que você já tá vendo a olho nu. Né? Porque o indicador pra mim é isso. Eu tô enxergando uma parada já. Eu já sei o que tá rolando. Eu sei o que tá acontecendo. E o indicador vai lá e fala. Legal, a gente confirma aquilo que você tá pensando, entendeu? É pra isso que serve o indicador. Beleza? Então, esse é... É pra isso. Que você precisa pra operar FireMate. Eu falei pra você que eu ia simplificar a tua vida. Você precisa disso. Não precisa de mais nada. Então a sua linhazinha ali já tá pronta, ó. Já tem linha. Já tem aqui a linha horizontal. Né? Já vamos aprender a variação de tempo gráfico. Então, olha só. A importância de cada linha. Você não utiliza indicador gráfico limpo. Então, aqui... A gente já tá falando... É isso que você precisa. Não precisa colocar mais nada no indicador. Ah, mas eu não quero colocar aí no indicador pra ficar só olhando a tendência. Ué, você vai olhar pro gráfico que vai ver tendência. Não precisa. Ah, mas eu não quero botar um indicador porque eu confio. Caramba. Comecinho. Vai operar. Gráfico limpinho. É o mais indicado. E vai pra mim. Se você for certinho, você vai me agradecer lá na frente. Valeu? Até a próxima aula. Já deixa o like. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. E até a próxima. Até aí.